Música Você sabe o que é barreira metabólica? Você conhece os efeitos que o impacto da competição interna de parasitas na sua vacada pode ter sobre a sua fertilidade? Veja como o vermissal pode quebrar a barreira metabólica, otimizar os resultados e melhorar o score corporal da sua vacada. Música A chamada barreira metabólica ou barreira de performance é a trava que um animal apresenta para que ele expresse todo o potencial de ganhos que ele tem. Música No caso das vacas, a barreira é a da fertilidade. Um inimigo que você não vê, que não mata e que o fazendeiro despreza, é responsável por esta barreira. Música Na verminose subclínica, o verme rouba parte do alimento que a vaca come, destrói parte da parede, do estômago e intestino do animal e diminui a chance de preenhez desta matriz. Você está preocupado, e você está certo, mas você está preocupado com o tempo, com a secura, com a qualidade do seu pasto e com a boia que você está tendo. Mas se você se preocupar com a parte de dentro do animal, com o que está consumindo, o que está combatendo o animal dentro dele, você vai ter resultados incríveis como nessa fazenda. Então meu amigo, esse é o segredo do verme sal, é o gado sem a competição. A competição da seca não tem jeito, competição da falta de boia não tem jeito, competição de um pasto seco como esse aqui não tem jeito. Agora, dentro do seu animal, a decisão é sua, e a decisão é de ganhar ou não ganhar. A decisão é de você usar o verme sal ou não usar. Então meu amigo, agora é com você. Música Os animais que era usado o verme sal, que a gente entrou com o verme sal de início nela, que foi para fazer o teste, ela controlou a verminose. Nós tivemos a verminose zera e os outros animais que não estavam sendo tratados com o verme sal, a verminose acima de 140, 200, 250, era o slot que ficou acima disso aí. O uso constante de verme sal reduz a competição interna pelos parasitas a praticamente zero. Aí, todo o alimento que a sua vacada consome, ela mesma vai aproveitar. Aumento de ganho de peso, aumento de score corporal e, consequentemente, mais bezerro na fazenda. Estudos mostram que uma vaca que não sofre com esta barreira pode ganhar até uma rouba a mais por ano e atinge mais fácil o score corporal ideal e, consequentemente, emprenha mais facilmente. O uso contínuo de verme sal no sal branco quebra esta barreira, limpa o trato digestivo do animal e destrava o potencial da vacada. O índice meu de pré-inhões hoje é 100%. 100%. Graças a Deus nós temos um resultado muito, muito grande. O pessoal pergunta o que eu uso, o que eu faço. Fala, mas esse gado seu está bonito demais. O que você faz? O que você usa? Aí eu falo para eles. Aí eles falam, Fábio, eu vou comprar também. Eu vou fazer um teste. Fala, não, vocês podem usar. Liga lá. Recomendo para todos os brasileiros que mexem com gado, aqueles que têm pecuário em ponta, aqueles pessoal que estão mexendo, que têm dificuldade em recria, engorda, aqueles problemas de carrapato, em mosca, de verme. Gente, vocês podem comprar, vocês podem usar, que vocês não vão parar, vocês não vão se arrepender. Vacas com score corporal superior apresentam fertilidade 5% maior, pelo menos, que as outras. Eu ponho sal no coxo, misturando o verme sal com sal comum, que o sal comum é muito barato. E o custo cai demais. Para mim foi surpreendente. Eu nem esperava que fosse economizar tanto assim. Já faz 30 anos que eu estou aqui que eu mexo com gado nelório. Se fosse um produto ruim, jamais eu usaria o verme sal e vocês não virem aqui filmar o meu gado e o produto de vocês no coxo. Em um rebanho de mil vacas, isso significa pelo menos 50 bezerros a mais. Hoje a gente tem um índice de premeir nosso que é bom, depois que começou a usar o verme sal, que deliberou, hoje o índice de premeir nosso é bom. O que é mais inteligente, o que é mais barato é deixar o seu gado sem verminose. E essa é a proposta do verme sal. Então, da mesma forma que um gado desse aqui estaria com 200, 300 gramas de ovos por grama de fezes na época da seca, se ele estiver sem isso, você vai ter os mesmos 200, 300 gramas de ganho de peso. Eu abati a vaca com 14 arroba. Depois que eu usei o produto de vocês, está na faixa de 16 arroba. Tudo é o verme sal, você nota a diferença. A pessoa usando o verme sal dentro de 3 meses, você nota a diferença do gado. O verme sal tem uma tecnologia simples, eficaz e muito barata. É o tempero que falta no seu sal branco e nos resultados de sua fazenda. A verminose zerada aumentou, deliberou o ganho de peso desses animais e eles conseguiam alcançar um ganho de peso mais alto dos outros animais que tinham o problema da verminose. O segredo é muito simples, meu amigo. Verme sal. Viu só, meu amigo? Estudos comprovam. Uma arroba a mais faz toda a diferença para uma matriz dentro da estação de moto. O verme sal pode ser o ponto básico de melhora no seu atual sistema de manejo nutricional, que vai fazer toda a diferença na próxima estação de moto.